Música Bem vindos a Marcha da Terra Especial No programa de hoje eu trouxe o lado obscuro da força de Star Wars Nesse ano de 2021 a gente começou com as publicações de Star Wars meio sem saber o que ia acontecer, se a Panini ia desistir, se a Panini ia continuar, se ela ia reformular Bem, ela reformulou toda a linha e agora a gente tem vários encadernados sendo lançados Todos não, mas acho que todos em capa cartonada E eu estou comprando, aproveitando promoções, juntando eles para ler todos eles mais juntos e tal E hoje eu trouxe três, três justamente do lado sombrio Que é a ascensão do Kylo Ren, que já foi lançado já faz um tempinho E esses outros dois são mais recentes O primeiro volume de Darth Vader, que é uma mensal nova lá nos Estados Unidos E Vader, Visões Sombrias, que foi uma minissérie Que aqui estão as cinco partes, as cinco edições e já está completa Eu vou começar com a ascensão Kylo Ren Que é a edição que foi lançada há mais tempo, acredito que foi em maio desse ano É maio de 2021, aqui no Brasil A revista foi lançada em fevereiro e maio de 2020 nos Estados Unidos Tem roteiros do Charles Soule, os desenhos do Will Slyner e as cores do Estúdio Guru FX Aqui a gente vai acompanhar a história do Ben Solo se transformando no Kylo Ren E essa foi minha primeira decepção Olha um pouco da arte, essa arte tentando emular o rosto dos atores Não me agrada, é uma coisa muito tradicional para o universo Star Wars Ou tradicional para qualquer adaptação de séries, de filmes, para quadrinhos E nessa, em Star Wars, não foge a essa regra Mas nesse específico, às vezes agrada, às vezes não Nesse específico, eu não gostei muito Assim, o desenhista, eu já vi ele fazendo outros trabalhos O Will Slyner Mas, pensando bem, eu não gosto muito da arte do Will Slyner Nesse caso, ela está melhor do que alguns, como o Mario 2099 Ou foi o Homem-Aranha em 2099 Ele trabalhava no Homem-Aranha em 2099 Lá era, nossa, era desesperador O 2099 mais recente, não dos anos 90 Enfim, aqui ele está melhor Não gostei, mas ele está melhor E a história mesmo, ela me desagradou Depois eu quero que vocês comentem se vocês leram e gostaram Mas eu vou mostrar justamente o momento que o Kylo Ren Ele acabou de destruir o templo Jedi Matou todo mundo que podia, pelo menos supostamente Não fica muito claro se ele matou alguém ou não matou ninguém E, bem, o templo foi destruído E aí os três Jedi que sobraram Então vão ficar perseguindo ele durante toda a história Enquanto o Kylo Ren, ou o Ben Solo Ele vai fugindo, tentando entrar em contato com o Snoke Depois tenta encontrar os Cavaleiros de Reign Tem alguns flashbacks Mostrando ele quando jovem, sendo treinado pelo Luke Skywalker Aqui a versão do Snoke Que parece uma versão New Age Antes dele virar aquele grande mestre Com a sala completamente obscurecida Aqui ele gosta de plantinhas mortais Enfim, essa história o que mostra é um desenvolvimento Não diria um desenvolvimento É mais do mesmo É mais daquela criança mimada que a gente viu nos filmes Agora numa edição de 100 páginas Foi decepcionante Para dizer o mínimo Felizmente as outras duas revistas eu gostei bastante A começar por Darth Vader Aqui a gente tem as edições 1 a 5 Dessa nova mensal que começou nos Estados Unidos em 2020 Entre abril e novembro de 2020 Ficou três meses no hiato Provavelmente por causa da pandemia Mas depois ela voltou e já está lá para o número Ou pelo menos já está programada até o número 26 As solicitações Então ela está indo para frente A história vai se passar logo depois do Império Contra-Ataca Aqui a gente começa imediatamente Após os eventos do Luke, eu sou seu pai E o Luke caindo para o abismo sem fim Bem, o que a gente vai acompanhar é justamente O Darth Vader Depois de ter enfrentado o Luke De ter tido certeza que o Luke é filho dele E ter sentido aquela força Que ele não era a única pessoa Que talvez ele fosse pai Talvez ele tivesse um outro filho Isso foi sugerido nos filmes A gente vai acompanhar o Darth Vader Fazendo os caminhos Logo depois da morte da Padmé Procurando onde a Padmé teria se escondido Onde ela teria sido escondida Para saber para onde o filho dele foi O Luke é filho dele Ele sabe disso Mas entre o último contato que ele teve com a Padmé E agora o encontro com o carinha que destruiu a Estrela da Morte Ele quer preencher esse buraco E é justamente isso que vai acontecer nessas cinco edições E é um preenchimento muito interessante O roteiro é do Greg Peck Com desenhos do Rafael Yenco E as cores do Neraj Menon E tudo aqui está legal Eu acho que essa é uma representação muito melhor Daquela que a gente viu com o Slime Na ascensão de Kylo Ren A gente tem representações do rosto de alguns personagens Em especial vários dos personagens de apoio Da corte imperial de Nabu Que ficava em torno da Padmé Eles são retomados aqui E putz, como foi legal rever esses personagens Que são personagens bem de segundo, terceiro escalão Esquecidos, quase inexistentes Mas quando a memória da revista Quando a revista traz essa memória de volta Mesmo de filmes que nem são tão bons assim É uma sensação muito legal Principalmente porque o roteiro é bem amarrado Aqui a história vai se passar Tanto no presente Quanto com esses flashbacks do próprio Darth Vader Do passado E tudo em esses tons de vermelho e cinza Que vai denotar o que é o passado E qual a relação do Darth Vader Com esse momento do não presente E são nessas partes que ele é confrontado Com o presente e o passado Que a gente vê que talvez O Darth Vader possa começar a repensar Aquele papel que ele vem desempenhando no império Desde que o império começou E é interessante essa jornada Acredito que essa revista do Darth Vader Como se passa entre o império contra-ataca E o retorno do Jedi Vai trabalhar justamente com a mudança do Darth Vader O retorno do Anakin no último filme No terceiro filme Ou no sexto filme O terceiro da trilogia clássica Confuso esses números Mas enfim No final do retorno do Jedi É um caminho interessante Que eu acho que vai ser legal de acompanhar Principalmente porque assim As séries do Star Wars Em geral Elas estão Principalmente agora após Disney Elas estão querendo trabalhar Só com os personagens principais E ao trabalhar só com os personagens principais A gente tem um movimento restrito Do que pode acontecer Com o Darth Vader Ele tem muito pouca história contada Dentro dos filmes Então o campo Ele é muito mais rico É muito mais possível De se trabalhar Sem interferir na cronologia E é isso que a gente vai ver Como a gente viu Na série anterior É isso que a gente vai ver Nessas revistas Eu posso dizer Que esse início Me agradou bastante Olha só Essa versão O Vader vai encontrar Justamente com aquelas sósias Da Padme Que normalmente substituíam A rainha em um evento Ou outro Para desenvolver esses sentimentos Mal resolvidos do personagem Enfim Gostei Gostei bastante Não vejo a hora De continuar lendo Esse Darth Vader Os próximos volumes Espero que a paninha Entraga ainda esse ano E para fechar o vídeo A gente tem Vader Visões Sombrias Aqui é uma minissérie Em cinco partes Que foi escrita Por um autor só Que é o Dennis Hopeless Que é um autor Que eu gosto bastante Mas cada edição Foi feita por um desenhista E justamente Porque não é uma única história É um compilado Na verdade É uma antologia Uma minissérie Em cinco partes Que é uma antologia Sobre o Darth Vader Onde o Darth Vader Não é o protagonista Mas é a sombra Que perpassa Todas as histórias Aqui a gente vê histórias Onde ele se transforma Num herói Porque ele acaba Matando o grande vilão Do mundo Onde ele acaba caindo Com a nave Mas também Mostra uma das facetas Mais Mais vilanescas E outras Simplesmente Que ele não tem Ele não tem sentimento nenhum A morte pra ele Não significa nada Enfim São várias historinhas Gostei Bastante Gostei dos desenhistas Claro que isso varia Varia de um pro outro E eu queria destacar Principalmente A primeira história Que é essa Que o Vader É um super herói Ele tá numa batalha No espaço A nave dele É avariada Aqui tá a batalha Nessa splash page Muito legal A nave dele é avariada Ele tem que descer Num planeta Que passa Um planeta Que já foi Tecnologicamente avançado Mas ocorreu Mas ocorreu algum cataclisma Com criaturas gigantes Com kaijus E agora Eles vivem Num pós apocalíptico Esse planeta Ninguém se importa Com ele Nem o pessoal Do império Nem o pessoal Dos rebeldes E aí o Vader Acaba se envolvendo Em grandes confusões Inclusive Lutando contra um kaiju E aí Ele faz Um fã Que é um garoto Que mora nesse mundo E vê tudo O que acontece Tem uma outra história Também Que aparece Uma enfermeira Apaixonada Pelo Pelo Vader Que Provavelmente Vai se arrepender Por ela se apaixonar Pelo Darth Vader Tem essa segunda Historinha Que é de um comandante De uma Destroyer imperial Que morre de medo Do Darth Vader E ele prefere morrer A ter que falar Pro Vader Que ele falhou Numa das missões dele Enfim São várias histórias Bem legais Olha só A enfermeira Viajando totalmente Na maionese Com a paixão Que ela tem Pelo Darth Vader E a gente tem Várias historinhas Que vão Variando De qualidade A última Até é interessante A última Mostra um rebelde Fugindo Tentando levar Algumas Algumas informações Que ele conseguiu Mas o Vader Tá vindo Vindo muito perto Acho que a arte É a parte mais legal Dessa quinta história A que mais A que menos Me agradou Foi qualquer coisa Pra mim É a história Número 4 Desse piloto Jack Swing Que é um carinha É um adolescente rebelde E que não quer saber De nada Mas na verdade Ela é super medroso E a história Vai se desenvolver A partir disso Bem Eu nem posso falar Muito sobre cada uma Delas Porque são Histórias de 20 20 e poucas páginas Mas posso dizer Que eu gostei delas Então aqui a gente tem Vader Visões Sombrias Darth Vader E Ascensão Kylo Ren Com uma variedade Bem grande Desse universo sombrio Da força de Star Wars Eu queria que vocês comentassem Se vocês gostam Não gostam Estão acompanhando Não estão acompanhando A gente conversa Nos comentários Compartilhe esse vídeo Eu acho que poucas pessoas Estão lendo Essas histórias De Star Wars Do universo expandido De Star Wars E tem histórias Muito boas Que são Algumas até melhores Que os filmes Mais recentes Mas Comentem Se vocês estão Lendo ou não Se estão gostando Ou não Se gostam desses autores Ou não Compartilhe Pra outras pessoas Conhecerem Essas revistas Também me sigam Nas redes sociais Principalmente o Instagram Onde eu falo Sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas O arroba Presto Gaudio Tem também o Spotify O Anchor Radio Qualquer agregador de áudio Que tem o podcast Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre filmes, séries Quadrinhos Sempre com recomendações Bem interessantes E muitas entrevistas Que a gente vem fazendo Que algumas revelações E outras Investiga os autores Os editores E quadrinistas Que a gente vai conversando Ao longo desses programas Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Juntou muito canal E todas as revistas De Star Wars Não só essas Mas várias outras Também Podem ser encontradas Pela Amazon Normalmente até encontra Com promoção Essas daqui Eu só comprei Por causa disso Eu acho que Elas estavam Elas ficam no meu carrinho De repente Abaixo pra 10 15, 20% E aí eu faço Umas compras Dessa forma Então pela Amazon Ajuda o canal Do Presto A trazer sempre Coisas um pouco Diferentes Fugindo desse mainstream Que várias pessoas Já comentam E é isso Vou ficando por aqui Como eu disse Comentem, compartilhem A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinos E bons quadrinos Vamos lá.